Para comemorar os 10 anos de evento, o Remember Pimpin vai apresentar ao vivo, no dia 6 de julho de 2024, no clube Caça Brava na Cesseira, Tomar, uma das maiores cantoras dos anos 80, Samantha Fox, para um espetáculo ao vivo, onde não faltarão os êxitos que marcaram a sua carreira musical. Com mais de 36 milhões de discos vendidos até hoje, em todo o mundo, a cantora britânica marca-se em presença pela primeira vez em Tomar M. Graça, o responsável pela organização do Remember Pimpin apresentou o evento, que, para além da cantora Samantha Fox, tem ainda outros nomes no cartaz e outros atrativos. Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado, Sr. Vereador, por ter vindo. Os senhores da comunicação social e os restantes convidados, muito obrigado por terem vindo. Hoje, excepcionalmente, como sabem, eu normalmente não costumo fazer apresentações do Remember Pimpin, porque o Remember Pimpin tem um padrão e, normalmente, é cumprido. Mas, este ano, como vamos realizar, no dia 6 de julho de 2024, a décima edição, ou seja, a décima edição, não é propriamente a décima, seria a décima primeira, mas tiramos a edição zero, que foi a primeira, que foi no Rio Bar, em termos deste formato, é a décima edição. E, como tal, nós queremos comemorar esta data, porque é especial para nós, é um evento que já tem alguma história, que nos dá muito trabalho e muita dedicação. Por isso, este ano, vamos ter uma regulação especial. Achamos que as pessoas que vão merecem, e nós fazemos um esforço para que as pessoas fiquem satisfeitas com a surpresa que temos. Então, vou passar a apresentar aqui o cartaz. Ora bem, este ano, este ano, além do formato normal, em que temos três espaços diferentes de animação musical, em que temos a principal, que é a pista dos anos 70 e 80, que é normalmente dedicada para as pessoas da geração Pim-Pim, temos um espaço dedicado à música dos anos 90, para o pessoal mais novo, naquela fase de transição entre o Pim-Pim e o Index, mas que frequentavam também, temos essa pista, e temos um espaço dedicado à música ao vivo. Mas, para comemorar, temos a grande cabeça de cartaz, que é a rainha da música pop dos anos 80, Samantha Fox, que nos vai fazer companhia numa atuação ao vivo, durante as comemorações do décimo aniversário do Remember Pim-Pim. Não posso dizer que não foi um processo propriamente fácil, mas, como tudo na vida, é preciso lutar e trabalhar um bocado para conseguir as coisas. Mas conseguimos, e eu penso que é um passo importante para o Remember Pim e para as comemorações dos 10 anos. Eu penso que também é uma cabeça de cartaz interessante, no sentido em que, quer dizer, é uma cantora que é conhecida mundialmente, vendeu 36 milhões de discos no mundo, ainda continua a cantar, tem praticamente a agenda cheia, e tive alguma dificuldade em conseguir contratá-la, mas conseguimos, e Tomar vai estar muito bem representado, e penso que é um passo importante, não só para o evento, mas para a comunidade em geral. E pronto, esperamos que as pessoas gostem da surpresa que tivemos este ano, e que apareçam no evento, porque realmente vai ser um evento marcante, não quero dizer que para o ano possa acontecer a mesma coisa, mas vamos ver conforme ocorrer este ano, mas eu acho que as pessoas vão ficar agradadas. O cartaz não é só este, obviamente, há outros nomes também, há outros nomes? Temos ali, como diz o cartaz, é o formato habitual, nós, desde o primeiro dia, e por isso é que normalmente eu não faço apresentações do Remember, que as pessoas conhecem qual é o cartaz, optamos sempre por pessoas ligadas, tiveram ligadas ao Pimpim, passaram lá a música, que fazemos normalmente os cartazes com essas pessoas. E é o que está a acontecer, este ano, e já o ano passado tínhamos apostado na pista dos anos 90, música dos anos 90, que é aquelas pessoas que normalmente optam a fazer a transição entre o Pimpim e o Index, e foi uma aposta ganha, funcionou muito bem, e este ano vamos continuar a apostar. E temos também a música ao vivo, há pessoas que gostam de música ao vivo, e o ano passado foi um exemplo disso, foi um espaço super animado, com pessoas que tiveram a noite toda a ouvir cantar, e cantaram, e dançaram juntamente com as pessoas que também normalmente atuam connosco, que é os fãs do rock, que também vão estar presentes, e penso que é um cartaz muito completo, tem muita variedade, e que com certeza vai ser do agrado do geral, e pronto. Entretanto, e também posso afirmar, e a continuação do evento, normalmente nós temos sempre o transporte gratuito dos autocarros, e eu penso que é uma mais-valia, as pessoas aproveitam muito, e eu acho que faz bem, se eu estivesse também uma situação, aproveitava também o transporte, estava super tranquilo, e vinha, não tinha que andar para a procura de estacionamento, e se pudesse, podem ver mais qualquer coisa, sem ter a preocupação de ir conduzir. vamos continuar com esse serviço, dois autocarros que vão sair à frente da rodoviária, e que vão fazer um percurso rotativo, que vai ter mais ou menos uma cadência de meia e meia hora, entre o evento e a rodoviária, este ano também vamos alargar a oferta da comida, vamos ter algumas carrinhas de street food, a mim pareceu-me que havia alguma carência em termos de comida, por isso apostamos também este ano em ter esse tipo de serviço. Estas realizações mais recentes já têm, já bem a refletir de facto essa transição de gerações, este é um processo que está também a ser trabalhado pela organização? Sim, penso que sim, porque as pessoas também não estão a ir para novas, e eu penso que as pessoas também, as pessoas mais novas também gostam deste evento. Provavelmente umas ou outras gostam da música que é a principal, que é a dos anos 80, mas se houver uma alternativa mais recente, por se calhar te preferem. Por isso também há aposta numa música para gerações mais novas, não é? E que o ano passado funcionou muito bem, e este ano vamos continuar com a aposta. Voltamos à semana da Fox, como é que é a notícia da presença desta? Bem, eu posso dizer que andei três meses para conseguir assinar o contrato, não foi propriamente um assunto tranquilo. E porquê? Primeiro, é preciso ter certeza e achar o agente correto, o agente principal dela. Depois disso, é natural que eles fiquem com muitas dúvidas e muitas perguntas para fazer sobre o local, o que é que é o evento, o que é que representa, qual é a quantidade de pessoas, etc, etc. Portanto, andamos ali há cerca de dois, três meses a negociar. até que nos pareceu que foi o clique final para a realização do contrato, foi que a única coisa que eu lhe podia mandar mais, porque naturalmente o senhor não é português, não conhece, não sabe onde é que é tomar, não tem ideia do que é que seja este evento, e o clique final, eu lembrei-me de mandar o link do Facebook do Remember Pimpim. Ele não disse que respondia, vamos fazer contrato, gostei muito, acho que é uma festa linda, e vamos fechar contrato, pronto. E foi basicamente aí que as coisas se desenrolaram assim de uma forma mais rápida, mas não foi propriamente fácil, é natural, não é? Quer dizer, ela normalmente está habituada a cantar para 60 ou 80 mil pessoas nos concertos dela e de repente vem para aqui para um sítio que ela não conhece, não sabe que evento é que é, quantas pessoas vai ter, etc. Naturalmente que o empresário tem algumas cautelas, porque propriamente quer representar sempre o melhor do seu artista, dar-lhe o melhor, e naturalmente que foi algumas dificuldades, mas desde o momento em que ele percebeu que éramos profissionais e que trabalhávamos bem e que tínhamos a noção exata do que é que é um show, do como é que se organiza as coisas, o dia a seguir mandou-me o contrato para assinar e foi assinado e ficou resolvido. Em termos de presenças públicas, em termos de preferência aos anos anteriores, obviamente o que é que se espera por este tempo? Bem, nós esperamos que, naturalmente esperamos um bocadinho mais de pessoas, pronto. O ano passado, como sabem, normalmente o Remember Pimpim é sempre no início de julho. O ano passado não o podemos realizar, como toda a gente sabe, houve a festa de solores e não fazia sentido estar a fazer os dois eventos ao mesmo tempo. Então, escolhemos a data de setembro, porque normalmente em agosto as pessoas vão de férias e não fazia sentido fazê-lo. Fizemos no início de setembro. Este ano, como havia uma folga em termos de datas, porque também não é fácil, não é fácil marcar uma data para o Remember, porque há um monte de eventos aqui em Nordondezas e em própria cidade e nós não queremos, tentamos evitar que haja colisão com os eventos, porque, pronto, se houver a possibilidade de conseguir espaçar os eventos e não fazer tudo no mesmo tempo, nós, obviamente, tentamos que isso aconteça. Este ano, depois de uma consulta e de fazer uma pesquisa relativamente à data, achei que aquela data era o ideal, não ia colidir com assim nada de especial. Há sempre festas, isto já se sabe que aqui no Conselho de Tomar é o conselho das festas, todos os fins de semana no verão há festas, mas aí não há solução, mas aí temos que marcar uma data que seja, tenha um mínimo de impacto. E escolhemos, efetivamente, o 6 de julho porque achamos que era uma data que era boa, as pessoas já estavam habituadas àquela data e ano passado acharam um bocado estranho porque é que era em setembro, mas depois de desreplicar perceberam que não fazia sentido estar a fazer o Remember e a festa de estabeleção ao mesmo tempo quando havia tanta animação aqui na cidade com tantos nomes fortes em termos musicais não fazia sentido estar a fazer o Remember nessa altura. Portanto, optámos por setembro e as pessoas ficaram um bocado mas costuma ser em julho e este ano é em setembro e depois eu expliquei e ah, realmente sim, faz sentido. E ficaram agradadas quando souberam que a data era novamente em julho porque parece que já estão formatados para aquela data e para nós é ótimo. Nós sabemos que é 6 de julho, falemos de questões mais concretas, localização, horários, preços de ingressos, como é que há a situação? Muito bem, portanto, é no dia 6 de julho, é no clube Caça Brava, na Alceiceira, em Tomara. Este ano, em princípio, conseguiremos abrir as portas ligeiramente mais cedo, portanto, normalmente é às 23 horas, vamos tentar abri-las às 22 e 30. Em termos de, de, para a venda, para a venda de pulseiras, vamos fazer uma primeira fase só vendas online. A primeira fase vai ser só online, que vai ter um preço mais acessível para quem quiser comprar online. Depois, vamos manter a tradição que as pessoas gostam, que é a venda das pulseiras em alguns sítios específicos, quer a Quinto Mar, quer em alguns conselhos vizinhos. Isto, lá mais para a frente, não vamos pôr já, mas, em princípio, estamos a contar que no final deste mês, ou no princípio de Abril, a venda das pulseiras online será uma realidade. Não vão ser muitas, vão ser algumas, em que nós vamos finalizar apenas online, só se podem comprar online, vão ter um preço mais acessível relativamente ao que vai ser o preço final, aqui, o lançamento de campanha, os early birds, como se costuma dizer, que as pessoas podem comprar online. Estamos também a pensar, estamos também a pensar, também que vai ser vendido online, e que vai ser uma quantidade muito reduzida, que é a chamada Blue Zone. O que é que significa a Blue Zone? A Blue Zone é uma zona em que vai ser restrita, em que só as pessoas que tiverem aquela pulseira, e que adquirirem aquela pulseira, poderão estar com o artista pós-concerto. Portanto, podem estar ali a conviver, podem estar, a tirar fotografias, quer dizer, vai ser uma lista muito reduzida, porque obrigações contratuais, também não nos experimentem muito mais. Mas isso vai ser tudo explicado depois, em pormenor, em termos de data, como é que se vai realizar a situação, etc. Mas neste momento, é o que nós temos pensado, e que vamos continuar a desenvolver este pensamento. Mais para a frente, iremos dar mais informações concretas sobre o assunto. Quero agradecer-vos, novamente, terem vindo, e espero que, eu não sei se vocês estavam a esperar uma coisa destas, se calhar isto não é a última bolacha do pacote, mas se calhar, mas provavelmente, eu não me lembro, a minha memória não me recorda de uma estrela com esta dimensão, que estar aqui no concelho, ou perto do concelho, quer dizer, se calhar, muitas pessoas dizem, é pá, mas há outras, é pá, realmente é fantástica, etc. Foi a opção que nós tivemos, já era uma ideia que eu tinha há algum tempo, sempre andei com a cabeça a Samanta Fox, a Samanta Fox, aí de arranjar uma solução para a trazer, etc, etc, e felizmente este ano consegui, no ano do aniversário dos 10 anos, conseguir que ela viesse cá atuar ao vivo, e eu penso que vai ser uma surpresa boa para as pessoas que costumam ir, penso eu, quer dizer, vamos esperar que sim.